Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa Hoje eu vou mostrar para vocês todas as frutíferas aqui do Cantinho de Casa Então chega de enrolação e vamos para o passeio Vou começar mostrando aqui para vocês o pezinho de acerola Olha só para vocês verem que gracinha, olha Lembrando que eu plantei ele há pouquíssimo tempo Ele deu bastante acerola aí, igual eu mostrei para vocês em outros vídeos E aqui o pessoal já catou bastante acerola Aqui eu estou mostrando para vocês o pezinho de figo Que está surgindo em novas brotações, daqui a pouco ele está produzindo figos novamente Meu pezinho de nespra aí, já foi hit Produz nespra direto e reto Nespra para quem não sabe é aquela ameixa amarela Que é muito saborosa e bem docinha Pezinho de manga, que eu fiz aquela poda mais severa Olha só para vocês verem como ficou depois da poda Aqui já está surgindo as brotações aqui Como eu expliquei para vocês Aqui eu vou até tirar esse broto aqui Pois ele está contrário aí A formação que eu quero manter para a minha plantinha Em breve eu vou mostrar para vocês aí o pezinho de manga frutificando Como que ele fica lindo Pezinho de limão tai chi Perdão, esse pezinho aqui não é de limão tai chi não É limão siciliano E aqui eu tenho um pezinho de alface aqui Olha o tamanho do pé de alface Está competindo com o limão tai chi Olha para vocês verem Gigante né Em casa eu nunca tive um pé de alface tão grande assim Pezinho de abacate aí Pezinho de abacate Acredita aí que nas próximas semanas eu vou colher aí Olha só como que ele está gigante pessoal Está bem grandão mesmo viu Poxa vida, está maravilhoso Esse aqui para quem não sabe É o pezinho de abacate avocado Você já viu um abacate avocado desse tamanho? Eu nunca vi, é a primeira vez Cajamangarão aí Já está florescendo novamente Para ter mais uma produção Olha que coisa linda pessoal Maravilhoso né Minha morangueira Eu fiz uma poda nela Para consertar a formação E vai fazer ela produzir mais também Pezinho de amora Deixei ele aqui mais vertical Olha só como que ele está desenvolvendo bem Meu pezinho de mexerica aí Em breve eu vou podar Olha como que ele está lotado aí de galhos Está precisando de uma poda urgente pessoal Urgente mesmo Outros pezinhos de alface aqui Pezinho de mamão Está enchendo de florzinhas aí de novo Pezinho de limão tai chi Cheio de limãozinhos Inclusive eu estou precisando de podar também Aqui como está chovendo bastante Está um pouco mais difícil de podar né Pezinho de goiaba Que eu mostrei para vocês aí ó Várias goiabas eu colhendo Olha que gracinha Foi o recorde de produção do pé de goiaba Pezinho aí pessoal de jabuticaba Esse aqui é jabuticaba híbrida Inclusive já está até com frutinho aí ó Está dando diversos outros frutinhos E flores aí no tronco dela Lembrando que eu plantei ela faz pouquíssimo tempo aí Faz menos de três meses Olha que gracinha Vou mostrar aqui para vocês agora Pezinho de laranja de quincã Maravilhoso né Maravilhoso Espero que vocês tenham gostado aí das novidades Aqui do pomar do cantinho de casa Vem cultivar frutíferos em vaso você também Você não precisa ter espaço Você pode morar em apartamento Ou então você que tem um sítio também Aproveita esse espaço Faça a felicidade da sua família E tenha diversas frutíferas lindas Maravilhosas e super produtivas Então aquele abraço para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau